A gente vai para o site do Bom Dia porque o Internacional não conseguiu superar o esporte jogando aí dentro de casa e acabou perdendo ontem por 2 a 1. Olha, a Inter e o Esporte Recife entraram em campo na noite de ontem com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. O Leão buscava se distanciar da zona do rebaixamento. Já o Colorado queria ampliar a vitória e a distância para o segundo colocado que é o Flamengo. Mas acabou tropeçando em pleno Beira-Rio. Com o resultado de 2 a 1 para os visitantes, o Inter ficou com 66 pontos na tabela, um a mais que a equipe carioca. E o Esporte subiu para 41, ocupando a 14ª posição. Logo após esse jogo, o Abel Braga fez uma avaliação desta partida. E a gente vai conferir agora o que o Abel disse sobre este jogo. Te liga. Isso fatalmente sempre ocorre com uma equipe ou com outra. É normal. E nós não vamos deixar cair. Por quê? O momento mais difícil que o Inter passou nesse campeonato foi justamente quando eu cheguei. Aquela derrota em casa para o América, depois da derrota para o Santos. Depois teve a derrota para o Fluminense. E depois não se perdeu mais. Se eu te perguntar rapidamente qual foi a data desse jogo, tu não vai lembrar. De tanto tempo que não se perde. E o que é interessante, passou o 9 ganhando. E quando teve esse momento difícil, teve uma relação extraordinária do grupo. Então, você não pensa que agora o meu projeto de vida profissional, como treinador de futebol, não vai ser castigar meus jogadores. Porque você não pode esquecer de uma coisa. Os dois gols foram de erros graves. Mas não importa. Um jogador a menos, nós finalizamos 17 vezes contra 7. quase 59 contra 41 de posse. E foi um jogo de ataque e defesa. Mudaram o esquema de jogo com três centrais. Mesmo assim, nas jogadas individuais, estavam levando bem a situação. Nos cruzamentos, nem tanto. Mas se continuasse com o mesmo número, a coisa fatalmente ia acontecer. Por quê? Aconteceu mesmo com menos um jogador. Então, o que você não se pode esquecer? Ninguém. Porque nós nunca consideramos aqui campeões, nós nunca garantimos ou prometemos campeonato. Mas não esqueça, e eu não posso esquecer nem meus jogadores, foi isso que eu falei para eles agora, de que nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si. Não depende de mais ninguém.